Esse é o momento importante do programa, onde nós vamos falar de uma coisa séria, o quadro Investigação YouTube, é um quadro onde teremos uma investigação sobre um vídeo popular, porém olhando de outra ótica, da ótica dele. Ele que está aqui, chama-se, eu não posso dizer o nome dele, ele utiliza um codinome, que é Leopardo Crioulo, hashtag 27. Seu rosto está desfocado, a sua voz está com aquele efeito robótico de pato, exatamente para não ser identificado. Sua presença aqui só foi possível porque Leopardo Crioulo faz parte de um programa de proteção a tabacudos, então vamos continuar ocultando a sua identidade. Leopardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço. Muito obrigado, eu queria te reforçar, está desfocado a minha cara? Sim, sim, está horrível. Muito obrigado. Ok. Qual o vídeo de hoje? Olha, hoje nós vamos falar de um vídeo que está rolando aí na internet há um tempo, é a obra teatral cinematográfica intitulada Para a Nossa Alegria, mas que na verdade foi para a alegria dos imperialistas americanos, né? Obra cinematográfica, não é um vídeo caseiro? Ah, é isso aí que eles querem que tu pense, né? É isso aí. Se eles querem? A CIA! A CIA? Estou te falando, olha lá, olha o vídeo que eu estou te mostrando lá, olha lá. A CIA fez esse vídeo aí para passar a impressão de que as pessoas são pessoas comuns, essas pessoas que vão no mercado, essas pessoas que devem para os guris dos britos. Olha lá, pode ver lá. O negócio é bagarragem, o negócio. Olha lá, ele foi todo dirigido pelo Spike Lee. Pode ver lá que tem os atores renomados, os caras cancheiros, né? A CIA contratou o cineasta Spike Lee para dirigir esse vídeo. Sim, foi o que eu falei. Olha lá, tá lá o Spike Lee que fez esse vídeo. Olha lá, apareceu lá o Daze Watch. Daze Watch ali, olha. É o Daze Watch. Agora o Up Gold, o Up Goldber ali. E ali o Anto da Garotinho. São tudo ator da nata da borracha. Ator? É, ator é tudo, olha lá. A maquiagem também, olha. A maquiagem é de última linha, rapaz. Não usaram nem maquiagem. Eles usaram, foi tudo efeito digitalizado. O negócio é, botou o Senhor dos Anéis no chinelo. Então são efeitos, então não é maquiagem, são efeitos especiais. É tudo efeito especial, rapaz. Esse Spielberg eu acho que foi contratado. Olha, não te duvido que esse homem não foi contratado. Ele adianta de banana, frente de banana. E olha lá, o violão simboliza uma escopeta calibre 12 apontada pra cabeça da mãezinha, do rapaz. Olha lá, isso aí quer dizer o quê? Que eles estão querendo levar os jovens, que são tudo desafinados, MC Melody da vida, a matar as mãezinhas. Coitada das mãezinhas. E olha lá a coitada voltando lá. Olha lá, ela voltando com a vassoura lá. Sim, sim. Ela voltando com aquela vassoura. E aquela vassoura lá, tá deixando subentendido que o Jânio Quadros foi assassinado pela si. O Jânio Quadros foi assassinado? Pela si, tá ali. É, só me, só me, deixa eu entender um pouco do teu raciocínio. O que a CIA ganha com a morte das mães e os assassinatos esses? A Amazônia! Sim, mas o que tem a ver a Amazônia com matar a mãe, com... Mãe? Ah, vai, tá por fora mesmo. Rapaz, eles querem a Amazônia, rapaz. Mas ainda não consegui entender a ligação da véia, das mães com a... Tá, ouve falar assim, o cabo da vassoura é feito do quê? De madeira? É a madeira, ela é da onde? Ela vem das árvores. Das árvores. Tá, e as árvores, elas moram aonde? Na Terra, em qualquer lugar. Na Amazônia, rapaz. A Amazônia é o QG de todas as árvores do planeta Terra. É o pormão do mundo. Pode olhar. O pormão do mundo. Tu respira, é a Amazônia. Tu dá o peito, Amazônia. A Amazônia é o pormão do mundo e eles estão a horas querendo meter a mão na nossa Amazônia e esse vídeo aí faz todo esse porocodô, mas eles querem, na verdade, pegar no pau do Brasil. Leopardo, vou te convidar pra participar novamente no próximo programa. Fica a dica, gente, que acha que, ah, pra nossa alegria, é só um videozinho da gurizada faceira ali, cantando. Não me pega. Curra. 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 Curra.